Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, já vou começar a preparar o meu almoço e eu resolvi vir aqui mostrar para vocês como rapidinho, muito rapidinho, a gente faz aí um almoço bem gostoso. Hoje eu vou preparar um estrogonofe de frango, que ele é super rapidinho aqui e eu gosto muito de fazer em casa. Vai ser um estrogonofe de frango, um arroz branco, uma saladinha e uma batatinha palha. Olha só que delícia, né? Bom, eu começo, lógico, por cortar o peito de frango assim, ó, enquadradinhos. Já deixo também preparadinho o meu tempero, né? Aqui é a cebola, aqui nesse tempero eu tenho cebola, tomate, cheiro verde e tenho também pimentão. E aqui o meu alho, né? Que eu deixo sempre assim, ó, todo processado já. Tem uns temperinhos aqui também que eu vou usar ao longo da receita, mas eu vou falando para vocês, tá? Não é bem uma receita, é um almoço aqui de casa que eu quero passar para vocês. Bora lá comigo então? Bom, pessoal, eu já tenho aqui, ó, um azeite que eu já vou aquecer. Para a gente começar então a fritar, dourar, né? O alho. E aqui, pessoal, já vou começar a dourar meu alho. E junto com o alho do estronanófio de frango, eu já começo a dourar também o meu alho do arroz, tá? Lembrando que os temperos são sempre a gosto, as quantidades também. Bom, pessoal, coloquei vocês aqui, ó, mais pertinho de mim. E agora, pessoal, o alho deu uma douradinha. Já vou colocar o meu arroz. Aqui para dar uma fritadinha. Já vou fazendo assim, ó, tudo junto. E aqui, pessoal, na panela que eu vou fazer o estrogonofe, eu vou colocar, então, a cebola com os outros temperinhos. Para dar aí também uma fritadinha. E aqui, ó, o alho, 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 o alho. O meu arroz já está bem lavadinho, viu, pessoal? Eu gosto de lavar o arroz. Uma por questão de higiene. E outra para tirar um pouquinho do amigo, né? Do arroz. Então, eu vou fritando aqui, ó. E ao mesmo tempo, já vou dando essa refogadinha aqui. Nesse tempero do estrogonofe. Deixa eu colocar um pouquinho. Aqui no arroz, ou eu gosto de colocar folhinha de louro, ou, se não, ralar noz moscada, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou ralar noz moscada aqui no arroz, que fica uma delícia, gente. Se você nunca fez, faz aí, tá? Eu amo. O arroz fica com um gostinho delicioso. E a gente vai fritando. Deixa ele bem fritinho. Enquanto isso, eu também coloquei uma água lá para ferver. Porque eu gosto de já acrescentar uma água fervente aqui no arroz. Aqui também já refogou a cebola. E agora, pessoal, eu já vou vir então com o frango. Eu tenho um peito e meio aqui de frango. Picadinho. E agora o frango, pessoal. A gente vai deixar ele fritar. Já vou colocar aqui no frango uma pitadinha de sal. O sal é a gosto. Vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Bem pouquinho mesmo. Vou colocar aqui também uma pitadinha de orégano. Que eu adoro. Porque o estrogonofe fica com aquele gostinho do orégano. Enquanto isso, a gente vai fritando tudo. O mundo junto e misturado aqui, pessoal. Almoçinho super delicioso e super rapidinho aí para vocês. Vai, bora fazer também. Bom, pessoal, com o arroz fritinho, eu já vou colocar aqui na água. Vou colocar o sal. E já experimento se o arroz, nessa aguinha do arroz, já está com sal suficiente, tá? Então, eu gosto sempre de dar uma experimentadinha. Agora aqui, pessoal, eu já deixo assim, ó. Com meia tampinha aberta, sabe? Deixo até ele secar. Depois que ele começou a secar, eu coloco outra quantia de água e vou e abaixo o fogo, tá? É assim que eu faço o meu arroz. Enquanto isso, a gente já vai, então, mexendo aqui o frango também. Para que ele frite, né? No temperinho aqui, ó. Esse estrogonofe com esses temperinhos que eu estou passando aqui para vocês. Ele fica delicioso, viu? Muito saboroso mesmo. Fica super temperadinho. Nossa, uma delícia. Hoje a minha netinha está aqui em casa. Ela está brincando lá fora na piscina. E eu estou aqui, então, preparando esse almoço, né? Delícia para ela. Bom, pessoal, eu tenho aqui, ó, mais ou menos umas 400 gramas de champignon picadinho, tá? Que eu vou colocar aqui no estrogonofe também. E tenho um potinho de molho de tomate. Esse molho de tomate é aquele molho caseiro, tá? Tem mais ou menos aqui uns 350 ml de molho de tomate. E vamos dar uma sequência aqui, né? Eu vou dar uma tampadinha aqui nesse meu frango. Para que ao mesmo tempo que ele vá fritando, ele também cozinhe. E aí, pessoal, de vez em quando a gente vem e dá uma mexidinha aqui, ó. Com o frango. Tampa e deixa ele cozinhando. Olha só, pessoal, o meu arroz também já começou a secar. Então, eu venho aqui e coloco mais um pouquinho de água, ó. Até quase cobrir novamente. Aí eu tampo a panela por completo. E venho aqui e abaixo o fogo. Então, agora ele vai secar, né? E já vai estar prontinho o nosso arroz, tá? E agora aqui no frango, pessoal, o processo é esse mesmo, tá? É ele cozinhar. E a hora que ele começar a fritar, vai ser então a hora que a gente vai colocar o molho de tomate, tá? Começou a fritar, é sinal que ele já deu aquela cozidinha, né? Então, já vai estar perfeitinho. E, pessoal, eu já tenho separadinho aqui também, ó. Mostarda e também o ketchup que a gente vai colocar aqui no nosso estrogonofe de frango, ok? Então, deixa já tudo separadinho assim, ó. Que fica super fácil, super rapidinho de você fazer o seu almoço. Pronto, pessoal. O meu arroz, ó, já tá prontinho. Já vou desligar, ele já deu uma secadinha. Já tá quase começando a querer fritar aqui também, ó, o meu frango. Já deu uma secadinha. Quando secar mais um pouquinho, eu vou experimentar um pedacinho do frango pra ver se ele tá macio. Se ele tiver macio, pessoal, eu já vou entrar aqui então com o molho, tá? Bora lá, então, aguardar o nosso estrogonofe de frango. Já deu aqui uma fritadinha no meu frango. Eu já experimentei e ele já está macio e agora então eu vou entrar com o molho. Esse meu molho tava um pouquinho congelado. Então agora, pessoal, eu vou deixar dar uma apuradinha aqui nesse molho. Pra gente vir também, então, com o ketchup e a mostarda. E assim que ele já estiver cozidinho, eu vou vir com o creme de leite, tá? Quando eu colocar o creme de leite, eu já desligo o fogo e já vai estar tudo prontinho. Bom, pessoal, então agora eu vou deixar dar uma apuradinha aqui no nosso estrogonofe de frango. E enquanto isso, eu vou começar a preparar a nossa salada. Já deixei dar uma apuradinha aqui no meu molho. E agora, pessoal, eu vou entrar aqui com a mostarda. A mostarda e o ketchup é a gosto, viu, pessoal? Eu vou meio que no olhômetro, assim, ó. Mas é a gosto de vocês, tá? Quem gosta, coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas tem mais ou menos aqui umas três colheres de sopa. Mais pra dar, né? Uma margem aí pra vocês. Agora eu já vou vir também com o champignon. Vou dar aqui uma misturadinha. E eu vou deixar mais um pouquinho aqui no fogo. Pra dar aí aquela agregadinha de sabor, né? Em todo mundo junto e misturado. E o cheiro, gente do céu, como deveria passar cheiro aí pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês iriam aí, pessoal, sair correndo pra fazer essa receita, viu? Que é deliciosa. Bom, a hora que levantar fervura aqui novamente. Aí eu já desligo o fogo e entro com o creme de leite, tá? Aqui, o meu arroz também, eu já dei aquela fofiadinha com o garfo, sabe? Quando você dá aquela mexidinha. E aí, levantou fervura aqui, já vou desligar o fogo e já vou acrescentar o creme de leite. A minha salada, eu vou deixar que vocês acompanhem, então, qual é a saladinha que eu vou fazer, tá? Bom, pessoal, eu já tenho alface lavadinho. A única coisa que eu fiz foi tirar a casquinha do pepino, gente. Pois é, a única coisa. Eu já tenho alface, tomatinho lavadinho em casa. Então, fica bem prático da gente poder fazer uma saladinha, né? Bom, pessoal, começou aqui, ó, a levantar a fervura. Eu já experimentei aqui também o sal e está perfeitinho de sal. E agora, então, pessoal, eu vou entrar aqui com o creme de leite. E já vou desligar o fogo. Vou dar uma mexidinha. E pronto. O nosso estrogonofe de frango já está prontinho, com tudo bem cozidinho, frango bem molinho, bem temperado. Gente, façam aí na casa de vocês. É muito rapidinho, delicioso. E agora, pessoal, é só tampar aqui a panela. Deixar dar aquela descansadinha para agregar mais sabor ainda. E bora lá comigo, então, que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a minha salada. Bom, pessoal, e para a nossa saladinha eu vou utilizar o alface. E eu tenho aqui, pessoal, um pepino japonês, que eu tirei a casquinha. É japonês ou é chinês, gente? Eu nunca sei. Mas, enfim, é aquele pepino mais fininho, sabe? E tenho aqui também tomatinho lavadinho já, tá? Esse não é o tomate cereja. Eu acho que é a suíte, alguma coisa assim, tá? Eu tenho aqui também o alho. E a gente vai começar essa salada por fazer o molhinho da salada. Eu tenho aqui um limão espremido. Eu utilizei o siciliano. Vou colocar aqui, pessoal, um tantinho de mostarda. Esse molho de salada também é super especial e fica delicioso. Vou colocar o azeite. Eu gosto de colocar aqui, ó, nesses vidrinhos que vem a maionese. Porque depois dá para a gente chacoalhar, né? Misturar bem misturadinho. E se sobrar molhinho, você pode guardar na geladeira tampadinho, né? Então fica ótimo. Vou colocar uma porçãozinha assim, ó, de alho. Que eu já tenho aqui, né? Todo batidinho. Vou colocar. Meia colher de sal. E eu gosto de colocar, pessoal, eu sei que muita gente é contra. Mas eu adoro colocar esse sazão de salada aqui. Então se você não gosta, é só não colocar. Não priemos crânico. Né, gente? Se você não gosta, não coloca. E tudo certo. E pronto, pessoal. O nosso molhinho de salada já está prontinho. Agora eu venho, tampo assim. E a gente tempera a salada no prato, tá? Bom, pra eu fazer a minha salada, eu gosto, né? A folha de alface é muito grande. Fica ruim, né? O pessoal fala, né? As boas línguas falam que é falta de educação você cortar o alface com a faca no prato. Você tem que assim, ó, ir dobrando ela assim. Então pra evitar isso, gente, eu já dou aquela rasgadinha assim com a mão, ó. Pra ficar o pedacinho menor, então, né? A pessoa não fica com problema de ficar tirando pedacinho e tudo mais. E é legal que você rasgue assim com a mão, porque se você corta com a faca, o alface ele oxida mais depressa. Ele murcha, sabe? Daquela escurecida. Então, rasga assim com a mão, ó. Ou se você tiver uma faca de cerâmica também, dá certo, tá? Eu não tenho, então eu rasgo assim com a mão e fica tudo bem também, tá? Ó. Já tá lavadinho o meu alface. Ó, fica tudo picadinho. Ó. Um tamanho bom, né? Pra pessoa pegar. Aqui, pessoal. O pepino, eu dou assim, ó. Uma cortadinha de rodela, assim, ó. Um pouquinho mais grossinha. Que aqui em casa a gente gosta. Ó. Eu gosto de pepino, gente, de tudo quanto é jeito. Pepino em conserva. Hum, delícia, viu? E eu já tenho receita aí no canal. Eu vou picando assim a saladinha. Aquela saladinha de dia a dia, né, gente? O que não deixa de ser uma delícia, né? Aqui eu já vou colocando os tomatinhos assim, ó. Pela metade. Esse tomate sweet, ele é um pouquinho maior do que o tomate cereja, ó. Mas ele é bem gostosinho também, viu? E eu gosto dele. Aqui eu coloco a quantia que eu acho que vai dar pra minha família. Pronto, pessoal. E agora, eu tampo até chegar a nossa hora do almoço. Eu já estou aqui com meu almoço prontinho. Mas eu volto aqui com vocês, com ele lá na mesa, pra mostrar como é que tudo ficou. Bora lá, então? Pronto, pessoal. Já coloquei o almoço aqui na mesa. E vocês estão vendo, pessoal, tudo tampado? Porque, gente, com esse calor, mas tá um inferno de mosca que vocês não têm noção, gente. De verdade, tá muito infernal essas moscas em casa. E principalmente, né, gente, na cozinha. Bom, então eu deixo tudo tampadinho. Mas vou passar uma dica pra vocês. Essas panelas que tem esse furinho aqui, ó. Mesmo assim que você tampar a panela, você cobre esses furinhos aqui, ó. Com paninho, guardanapo, alguma coisa assim. Porque as danadas, elas fazem, né? Elas colocam os ovinhos aqui por esse furinho, gente. Vocês acreditam nisso? Pois é. Acontece muito isso e estraga toda a comida, tá? Então, presta atenção. Bom, pessoal, eu já estou aqui, então, ó. Com o estrogonofe prontinho. Hum, delicioso, gente do céu. Presta atenção nesse estrogonofe e faz. E aí, pessoal, eu tenho aqui também, né, o meu arroz. Que já está, ó, prontinho, soltinho. Vocês estão escutando a risadinha da minha neta. Ela tá lá na piscina com o avô. Né, gente? Ai, que delícia, né? Eu amo, eu amo que ela fique aqui em casa. A gente vai servir também, ó, com uma batatinha palha. Que eu deixo aqui nessa minha vasilhinha da Tupperware. Ela conserva muito crocante a batata. Então, eu deixo aqui e pega quem quer, né? E aqui, pessoal, a nossa saladinha que eu acabei de fazer aí com vocês. Hum, e tá deliciosa. Olha só. Eu deixo tudo tampadinho assim até a hora que a gente vir almoçar, tá? Aqui, o temperinho da nossa salada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de passar aí, então, essa parte, né, da manhã. Fazendo o almoço comigo. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau.